Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Anúncio de pausa de carreira, artista entregando a própria mob pra polícia e muitas outras coisas, a gente vai ver aqui no Trap Semanal de hoje. Se você perdeu alguma coisa no mundo do rap essa semana, pode ficar tranquilo, a gente vai ver as principais notícias do rap nacional e internacional aqui. Antes de tudo, não esquece de me seguir lá no Instagram. Tamo querendo chegar em 70k e com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir bem rápido. E agora sim, vamos lá pro trap semanal. Utopia finalmente anunciado? Bom, é o que parece. Essa semana o Travis Scott tava fazendo um show e disse que Utopia iria sair esse ano. E beleza, isso já era um fato, porque se não saísse esse ano, não faria mais sentido nenhum. Só que ele quer esperar o lançamento, tanto do álbum do Soul Fagal e do Track West, antes de lançar o dele. Essa escolha é muito lógica aqui, já que esses dois membros da gravadora do Travis Scott, a Cactus Jack, não tem tanto reconhecimento assim, não tanto quanto eles mereciam. E muito disso por várias escolhas da própria gravadora do Travis, principalmente falando do Soul Fagal. Então, eles quererem criar esse hype em cima dos dois, antes de lançar o do Travis, faz muito sentido. Ele tá utilizando o hype do álbum dele pra hypar o do Soul Fagal e do Track West. Só que, também, saiu a notícia de que o CEO da Epic Record, a distribuidora do Travis Scott, disse que o álbum dele, Utopia, vai sair em junho. Tipo, se uma pessoa de um cargo tão alto falou isso, essa data com certeza era real. Só que é bem possível que mudem, porque ele deixou vazar isso. Eu torço pra que não, porque eu já tinha certeza que Utopia ia sair lá pro fim do ano. Tipo novembro, dezembro. Se sair em junho, mano, eu tô muito feliz. E pra quem tava pedindo atualizações sobre o caso YSL, a gente tem dois aqui. A primeira é que o YSL Wood foi descoberto como sendo um cagueta da gravadora. Saiu um vídeo dele de três horas, dando informações à polícia sobre como a YSL, e principalmente o Yung Thug, estavam envolvidos numa tentativa de assassinato. O alvo seria um cara chamado Chael Kel, mas ele não disse de que grupo ou de que gang esse cara era. Porém, ele também disse que poderia confirmar tudo o que ele tava dizendo, fazendo uma ligação pra uma pessoa próxima dele. Os fãs imaginaram que pode ser o próprio Yung Thug. E mano, isso aqui é bizarro, porque parece que não é de hoje que ele tá entregando informações de toda a YSL. E sim, há muitos anos. E outra coisa referente ao YSL é que o Gana tá tentando sair da gravadora. Ele que já tava sendo dado como um rato por todo mundo. E nem mantém contato com os próprios membros, pelo menos, é isso que parece. E bom, ele tá tentando sair da YSL. O Gana disse que não tá num momento bom, e que não tem ninguém pra apoiar ele. Lógico, deixando eu entender que ele tá falando dos membros da gravadora. E bom, a última também, é que ele tem um projeto pra sair nos próximos meses. E talvez, nem vá lançar pela YSL. E adivinha quem tá refazendo laços? Adidas e Kanye West. Quando todo o cancelamento do Kanye aconteceu, Adidas foi uma das primeiras, se não, a primeira marca a cortar laços com o YSL. Fazendo até mesmo ele perder o posto de bilionário com essa quebra de contrato. Menos de duas semanas depois, foi revelado que essa quebra de contrato resultaria também uma perda de até um bilhão de dólares pra própria Adidas. Isso só nesse ano de 2023. O fato é que os dois têm muito a perder se esse acordo não voltar. Mas, pra Adidas, uma marca gigantesca, tá dando o braço a torcer e querendo fazer novos acordos com o Kanye, mesmo depois de tudo que aconteceu e de tudo que ele disse, é porque eu acho que eles têm muito a perder, e muito mais que ele. Se essa parceria do Kanye e da Adidas vai realmente voltar e eles vão fechar acordo, bom, isso só o tempo vai dizer. E o Cuevo falou sobre o fim definitivo do Migos. Bom, mas a gente já sabia que o Migos não existia, e isso desde o ano passado. Porém, a gente nunca teve uma confirmação oficial de qualquer ex-membro do grupo, dizendo, o Migos não existe mais. Só que essa semana, isso aconteceu. O Cuevo lançou uma música, que falava também sobre o Take-Off. O Cuevo disse, Então, não me pergunte sobre o grupo. Ele se foi. Eu não conseguiria ser o maior grupo do mundo sem ele. Eu não posso fazer isso sem o maior sobrinho do mundo. É muito da hora toda essa homenagem pro Take-Off. Mas, é triste ao mesmo tempo, quando o Cuevo fala sobre o fim do Migos, e nem consegue citar o offset. Ele é um Migos também. Ele, o Cuevo e o Take-Off eram os três. Ele pode sentir muita raiva do offset. Isso não vai mudar. Mas, bizarro pelo menos não citar ele. A forma que tudo isso acabou é muito louca, com os dois nem conseguindo citar o nome do outro. Bom, não é nada que a gente não saiba. O Migos não existe mais há muito tempo. E agora, a gente só tem uma confirmação, digamos que, formal. E lembra do Crazy M, né? E toda a movimentação que ele tava fazendo com o público brasileiro dele. E bom, ele fez um sorteio pra presentear alguns fãs. A gente falou sobre isso algumas vezes aqui. Então, o dia chegou. Vocês foram lá em peso, tanto no Instagram dele, quanto no último clipe dele no YouTube. Teve mais de 5 mil comentários. Doideira isso. E o Crazy M veio dar um resultado pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Crazy M. E hoje eu tô aqui pra agradecer a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho. Até aqueles que não entendem, mas, vamos assim, deixar um like. Comenta, manda um feedback lá no Instagram. Muito obrigado mesmo, no fundo do meu coração. Então, hoje a gente vai estar aqui anunciando os vencedores do sorteio. Os vencedores são KQMC e Daniel Reis. KQMC, eu já tinha trocado umas ideias com ele lá no Instagram. Então, tipo, eu já sei, eu sei quem é. Daniel Reis, eu acredito que eu ainda não... Se a gente trocou uma mensagem, mano, me desculpa. Mas, eu verifiquei. Os dois me seguem e cumpriram com as regras. E tá aqui, tá aqui a imagem. E tem também aí a captura de ecrã que eu fiz, né? Então, vamos que vamos, familiar. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. E bom, o sorteio foi feito da forma mais justa possível. E o KQMC e o Daniel Reis, eles ganharam. Esses foram sorteados lá no Instagram do CrazyM. E pô, parabéns a quem envolve os gift cards. Pra quem não venceu, tomara que tenha uma próxima oportunidade. Só o CrazyM pode dizer isso. Porém, a gente tem mais outro anúncio pra fazer. Como agradecimento também, o CrazyM lançou outro projeto. O Freshman. É um EP que a gente já tinha anunciado aqui, há umas duas ou três semanas atrás. Mas, o CrazyM é um cara que eu escuto de verdade. Eu acho a sonoridade dele muito boa. É uma sonoridade bem do underground. Que às vezes, me lembra até um pouco o X lá no começo. Pode ser brisa minha ou talvez, seja uma inspiração real. Mas, o fato é, o CrazyM lançou esse projeto muito foda. E a gente tá fazendo toda essa campanha, pra realmente, vocês conhecerem o trampo dele. Que ainda é underground, mas, tem muita qualidade. E apesar dele falar português, ele canta tanto em inglês, e em francês também. Porque ele mora lá na França. Então, se você curtiu o som dele, não esquece de dar uma passada lá no EP dele. O Freshman. O link tá aqui na descrição. E mais uma vez, parabéns a quem ganhou o sorteio. Matuê e Teto anunciam pausa nos shows deles. Ou seja, foco total no estúdio agora. Sem dúvida. Eu acho que tá muito claro o que isso quer dizer, né? Não tem mais mistério nenhum. Matuê lançou o álbum. Will lançou o álbum. Quando é que vem o Teto arrasar nas pistas aí? Mano, graças a Deus, eu tô fazendo muita música boa ultimamente, véi. Tenho reunido muito tempo no estúdio. Eu não tenho data ainda do meu álbum. Não tenho como dizer data pra vocês. Mas que esse ano, tem coisa boa por aí. Só esperar mesmo. Música do TT, muita musicalidade. Muita inovação pra cena. Você lançou o seu álbum. Will amassou agora no álbum dele. Teto, tem alguma coisa vindo aí? Qual que é o planejamento da 30? O Teto tá preparando o disco dele no momento. A gente sempre tem várias coisas aí já engatadas pra lançar. Pra esse ano a gente já tá bem planejado. Mas no tempo off, fora os nossos lançamentos, ele tá fazendo o disco dele e eu tô fazendo o meu, no caso. Matu e Teto estão em modo álbum. E agora, sem fazer show, então eles estão 100% focados em trazer os projetos. E isso é muito foda, porque mostra que eles querem trazer algo realmente bom. E tão focando nisso. Mas também, pode dizer que eles estão numa fase não tão avançada assim. E o foco de fato, começou agora. O que pode significar também, que os projetos não estão tão pertos assim, quanto a gente pensava. Talvez, um sai esse ano, mas o outro não. Tipo, será mesmo que os dois projetos, os dois álbuns, tanto do Matu e Teto, vão sair esse ano? Essa é uma pergunta que tá cada vez mais difícil de ser respondida. Mas, pelo menos, uma coisa a gente tem certeza. O foco total deles, é na criação agora. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.